Eu gostaria de trazer à baila Uma reflexão, um assunto que nos últimos dias Tem tomado muito espaço da mídia E a sociedade como um todo tem discutido a respeito desse fenômeno cultural Do comportamento humano Que as pessoas deram o nome, eu não sei de onde esse nome também saiu Dos rolezinhos E é algo que eu comecei a meditar e a perceber Bastante interessante o porquê desse comportamento E eu gostaria então de trazer essa discussão De falar acerca disso, por que que isso ocorre De onde isso surge E por que que as pessoas têm esse tipo de comportamento E eu comecei a perguntar Será que eu não gostaria talvez um dia De ter dado um rolezinho talvez em Brasília No Planalto Eu creio que cada um de nós talvez já passou isso pela cabeça Mas por que que isso acontece Nós sabemos que a sociedade que nós vivemos É uma sociedade Onde o valor das coisas Ela está sendo uma maneira extremamente exacerbada Que é o capitalismo Esse capitalismo Ele tem distorcido Ele tem trazido algo maléfico E de uma maneira às vezes Muito silenciosa E passa despercebido Num primeiro momento Mas eu comecei a perceber que Talvez esse comportamento desses jovens Dessas pessoas com relação ao rolezinho Está intimamente ligado A essa questão Do consumismo exacerbado Do capitalismo selvagem De algo realmente que advém daí Eu comecei a perceber Existe o capitalismo Ele coloca a questão da imagem Do imagem pré-determinada Onde as pessoas Elas querem Ter um padrão Conforme o padrão pré-estabelecido De comportamento De corpo De consumismo De como vai se vestir E essas pessoas buscam Incensantemente isso As pessoas buscam Alcançar esses desejos E nessa busca Muitas coisas acontecem E um segundo Um segundo ponto de reflexão É a questão também dos nichos O próprio mercado Ele vai criando os nichos Os shoppings São destinados Às pessoas de classe média Os de classe A Os ricos Nem shopping Frequenta Eles têm os lugares específicos Os seus carros De luxo E um lugar onde poucos deles Se reúnem Para conversar Onde nem shoppings São Agora existem As pessoas Os pobres Esses pobres Eles têm também os nichos Que são aquelas lojas populares De mercadorias Inferiores Mas não significa Que são baratas Elas são inferiores Mas acabam dando Muito lucro Então essas pessoas Se reúnem nesses lugares E esses indivíduos Eles acabam adquirindo A vontade E a necessidade De participar Dos shops Por exemplo Do pobre E ele tem esse desejo Então A partir do momento Que desperta nele Esse desejo Ele pensa De uma maneira De estar ali Ou seja Ele percebe Que o lugar Valoriza a pessoa Não o inverso Não a pessoa Que valoriza o lugar São inversões De valores Que o mercado traz E um terceiro ponto É o cybercultura Ou seja A cultura Adquirida A partir Da Informação A partir Da internet E Com essa internet As pessoas Começam a ter Uma ressignificação De valores Uma ressignificação Por exemplo De amizade Uma pessoa Ela é tida Como uma pessoa Bem vista Ou que tem Bastante amigos Quando ele tem Bastantes seguidores Nós sempre Ouvimos dizer Eu tenho 5 mil Seguidores Eu tenho 7 mil Seguidores São pessoas Que estão ligadas ali Então essa Ressignificação É também Um fenômeno Bem recente E o que acontece Mas só que Dentro da pessoa No íntimo da pessoa Ela sente a necessidade Do contato Então as vezes Ela marca Como aconteceu Marcou no shopping E essas pessoas Chegaram até ali Então ali tiveram Um comportamento Indemático Indesejável Para a segurança Indesejável Para a segurança Daquele local E deram o nome De rolezinho Mas eu creio Que isso É algo Que é uma Na verdade Uma luta de classe As pessoas Querendo pertencer Algo Que ela Não pertence E isso Tem um fundo Talvez Nesse mercado Nosso Então É isso Que tem Nos últimos dias Me trazido Uma certa Uma certa Inquietude E eu gostaria De falar Pronto Falei Olá Eu sou a Suzana Acadêmica da FATEL Já estou quase encerrando O meu período E eu quero falar um assunto Que tem me incomodado Bastante É sobre a Copa É sobre a Copa no Brasil Nós estamos vivendo Um período Muito complicado No Brasil Na saúde Na educação Enfim Em todas as áreas E a Copa E a Copa E a Copa Vai ser feita A saúde A saúde É precária Muitas vezes Você vê Mães Dando à luz Nas calçadas Dos hospitais Você vê As pessoas Caídas Nos corredores Dos hospitais E os médicos Fazendo greve Por um melhor salário As escolas A gente passa Uma luta Quando nós vamos Procurar vagas Para os nossos filhos Você nunca consegue Uma escola Boa Decente Perto da sua casa Aí você tem que Usar o transporte público Que é outra piada Você tem que levantar De madrugada O ônibus lotado Episoteado Outra área Em completa Defasagem no Brasil Sem contar A educação Que aí você Demora para chegar Na escola Chega na escola O professor Não tem lá Muita vontade Também de dar aula Porque o salário Do professor Também é baixo E o aluno Também não tem Muita vontade De aprender não Porque ele está Mais preocupado Em postar No facebook E não em aprender O que ele deve aprender Área de segurança Outra área Também que no Brasil Está triste Por que será Que está assim Por que o Policial Não tem o incentivo Do salário Também E com todos Esses problemas Nós vamos sediar Uma copa No Brasil Isso parece Uma piada A grande piada De 2014 E para Ajudar Ainda é um ano Político Olha que engraçado A copa E a política O que será Que vai acontecer Será que vai ser Um casamento Perfeito Ou será Que vai ser Um divórcio Total E o povo Vai acordar E fazer valer O seu direito De cidadão Brasileiro Acorda Povo do Brasil Pronto Falei Hoje a gente vive Na época Da constituição Cidadã É É a constituição Democrática De direito Saímos Antes de 1988 Para entrarmos Na época Cidadã Saímos Da ditadura Para entrarmos Na época Da liberdade De expressão Não é? Não Não é Nós colocamos Um monte De direitos Na nossa constituição Artigo 5º Inciso 9º Diz o que? Que nós temos Liberdade De expressão Sem nenhum tipo De censura Sem nenhum tipo De qualquer modo Que venha vetar As nossas palavras E expressões Quem gostou disso Foi a imprensa Saímos da ditadura Não Ditadura É quando alguém Dita alguma coisa E antes Como a ditadura Fazia com a imprensa Nós pagamos Para que as pessoas Fechem a boca Da imprensa E hoje Nós pagamos Para quem pensa Fale o que a gente Quer que ela fale Ou seja Saímos da ditadura? Não Só estamos Numa Falsa ditadura Ou melhor dizendo Uma ditadura Em que ninguém Acha que é ditadura Olhamos De que um certo Jornal Em um certo Momento Fala sobre Um certo Político Ou uma certa Pessoa Palavras Maravilhosíssimas Maravilhosíssimas E de repente Mas de repente mesmo Sem ele ter feito nada Do dia para a noite Do melhor político Vira o pior político Do melhor cidadão Vira o pior cidadão E por favor Quer que nós cidadãs Acreditemos Que mudaram de ideia? Nós sabemos De que por baixo Dos panos O que acabou de aparecer? A ditadura Nós precisamos entender E nós precisamos Olhar os conceitos Das coisas E o contexto Das coisas E protestarmos Que isso? Vamos continuar Debaixo dessa ditadura? Vamos fingir Que existem Princípios De liberdade De expressão Quando ainda Estamos debaixo Dos princípios Daquilo que o dinheiro Pode comprar Pronto Falei Pronto Pronto